...subir mais um pouco na tabela de classificação. A falta é para o Curitiba lá no lado direito. Cobrança do Ayrton para a área e desveio! Gool! Do Curitiba! Lucas Mendes! Na marca de 19 minutos, cobrança do Ayrton. O mergulho do Lucas Mendes, bola no canto. O Fábio pulou, mas não chegou a tempo. Um para o Curitiba, zero para o Cruzeiro. No conto, Pereira, torcida do coxa. Vira primeiro, gol do lateral esquerdo, Lucas Mendes. Uma bela cobrança do Ayrton, que é um bom...